Primeiro feliz Você sabe cobrar a Amy em cada máquina E agora? Faltam-te 3 para subir, não é Ruth? E 4 hipóteses? Mas hoje de tarde é que foi subir Ju Charroco de 5 passou para 2 1 Quem é que vai vir lá em cima comigo? Rápido, rápido, rápido Já estamos vendo Já estamos a apontar Já estamos a apontar Já Já então, agora há muito tempo Vamos sair Vamos ganhar a round A bomba foi defuso Eu ia dar defuso mais cedo só Defenda a planta Porque é que o gajo da nossa equipa ataca a p*** da pior conexão deste mundo? Rápido, começa Não há pessoal para jogar? Não há pessoal para jogar? Não há pessoal para jogar na Europa? Acabou? Tinha que ser um gajo do Brasil ou o c***? 2, 2, 2 Um braço 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 Estão lá outra vez. Estão lá dois. Estão lá em cima. Estão lá em cima. Estão em cima. Muito bem. Muito bem. Vamos chegar assim. Com a esquiva. Vamos nos dois. Pô, eu tenho que subir o filha da puta do... do aleatório. Estão nas escadas. Estão nas escadas. Estão naquela arma outra vez. Estão lá à esquerda chica. À frente à esquerda. Estão nas escadas. Estão nos escadas. Estão ali para a nossa base. Estão ali atrás da porta. Estão atrás da porta. Falei que ele me fez. Um tiro. Estou lá no prédio. É isso. Atação, foi do lado Chico, está do outro lado Está do lado esquerdo Bem jogado Vamos para um Vamos para um Vamos para um Nós já sabemos que estamos aqui Bom, está tudo aqui no 1 Tudo aqui no 1 Tudo aqui no 1 Isso vamos para um Vamos para um Vamos para um E aí no meio Aqui no meio Aqui no meio Colocamos um trabalho E aí no meio Não podemos achar para lá no meio Mas vem muito rápido, parece muito menor O que acontece? Ele está no local. Está um na escada, galera. Um na escada. Aqui, no... Na parte de baixo. Oh, mano. Na sério? O que é o tom que pega a merda? Não tem aí. Falta dois. Um. Tá a rechhar para ti, Chico. Vai reviver ai, um beijo que mataste Vai 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 E esse cara não sei como é que morta o ultimo Então o médico vai em baixo querido O médico já era Já ouvi Que sarda do caralho O que é que estás no rosto então Agora buguei ele Estão a puxar para cima de mim Mesmo forte Estou a puxar para cima de mim Estou a puxar para cima de mim Não vai Não vai Não vai Ah que ceseira Ele é que reclamar Eu queria reclamar do gajo E o gajo 42% de precisão Estou a puxar para cima de mim 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 Não tem nada malzinho, caralho.